Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo ao canal, se não é inscrito ainda já convida a se inscrever, a deixar like, a gente tá tendo aí Juflix, né? Tô dando maratonas aí de vídeo pra vocês, já gravei duas revistas da Avon, já gravei revista Natura, e agora eu quero mostrar essa caixa pra vocês que eu tô assim muito animada, muito empolgada, porque é lançamento! Quem me segue lá no meu Instagram, se você não segue ainda e quiser ir lá, corre lá que é arroba consultora.julienecarvalho, que lá eu dei um spoiler pra vocês desse lançamento, que eu vou abrir juntinho aqui com vocês no YouTube, então já se inscreva aí, que eu vou abrir com vocês aqui, eu não tenho costume de abrir aqui, eu abro sempre lá no meu Insta, mas eu vou abrir aqui pra vocês, vocês são muito especiais aqui no meu canal, então a gente vai abrir juntos! Então vamos lá, ó, esse pedido aqui, esse produto, ele foi liberado pras consultoras Diamantes Plus, que estavam no destaque da Natura, eu não fui destaque, gente, no passado, né, esse ano, eu fui destaque em 2022, quem já me acompanha aqui há um tempo, já viu que eu tinha ido lá no evento, foi maravilhoso, ganhei a convenção, que foi lá no Buenos Aires, nossa, foi... Gente, eu desejo que todos vocês consultores e empreendedores aí da marca participem aí de... desses benefícios de reconhecimento, que vale muito a pena, é muito gostoso, tá bom? Motivação aí pra gente trabalhar. Então, sem mais delongas, né, vou abrir pra vocês verem o que que é. Kayak Sonar, gente, Kayak Sonar, tanto feminino quanto masculino, e eu vou abrir os dois pra vocês aqui. Então, assim, já dá muito like, muito comentário, muito inscrito aí, só que antes, deixa eu mostrar pra vocês o que que eu acabei de ter abrindo antes, fiquei muito ansiosa, gente, chegou ontem à noite, eu não gravei ontem à noite, eu tô gravando no celular, mas ia ficar muito ruim, então deixei pra eu gravar pra vocês hoje mesmo, fora que eu tô gripada também, né, início de pneumonia que eu falei pra vocês, só adeus. Bom, a embalagem, né, a gente tava até conversando, que teve, dividiu muita opinião, tem gente que não gostou, né, das embalagens. Eles fizeram uma coisa, tipo assim, meio indígena, né, ó, um pedacinho de tucumã, parece o tucumã, né, frutinha, aqui o chapéuzinho, então, é, parece bem indígena, assim. E o cheirinho desse aqui é um frutadinho, gente, muito gostoso, gostoso mesmo, tá? Eu tô, assim, encantada, apaixonada, uma delícia demais da conta, inclusive lembra até algumas colônias da Boticário, então, tipo, é muito, muito gostoso. A Natura arrasou no cheirinho, tá? Arrasou mesmo, porém, é, a embalagem, dividiu opinião, do perfuminho é bonitinho até, o chapuzinho que é diferente, né, o creminho de pentear, aquele roxinho. Então, assim, é muito gostoso, com certeza, é um perfume que eu vou comprar pro meu filho e vou indicar pras outras mamães também. Ele é muito cheirosinho, bem um sexo, dá tanto pra menina quanto menino. É um, tipo, um perfume alegrinho, mas é muito gostoso, é um frutadinho, assim, bem, parece frutinhas vermelhas. Eu não lembro se eu falei que tinha frutas vermelhas, mas parece frutas vermelhas. Vamos lá abrir, eu nem sei qual é a fêmea, se é o feminino, se é o masculino, vamos lá. Pegar o feminino, a validade dele é 2028, tá? Abril de 2028, então eu vou abrir com vocês. Deixa eu limpar a minha mão aqui Tô cheirando frutinhas vermelhas agora Ó, dentro dele, tá vendo? O feminino, ele tem uma coloração salmãozinha O masculino não, tá? E o feminino, gente, eu não li aqui pra vocês Mas ele fala assim, ó Kayak Sonar inaugura a tecnologia vibracente Exclusiva da Natura e inédita na perfumaria Capaz de traduzir sons e cores em cheiro 100% dos ingredientes da fragrância Kayak Sonar Vibram na mesma frequência que o som e cores do oceano Notas marinhas e metálicas Contrasta com o toque floral e salgado de maresia Sinta a explosão do frescor azul Reverberar em seus sentidos Tá? Então vamos lá A gente tem esse cartuchinho que todos os Kayak vêm A pessoa já vai abrindo A pessoa vai abrindo pela tampa Olha, parece... Ah, é do vidro? Não, é só um... Parece um talco Né? Tava meio russo Achei que era do vidro, tá? Russo sim Mas é um talco Um pozinho da caixa Então o perfume primeiro ele é assim Vou mostrar pra vocês, ó Tá? Transparente, ó Espirrar aqui Porque aqui tá cheirando o feminino O fontio Saiu um pouquinho É um floral Tá? Sinto o flor Sentiu o cheiro de floralzinho, tá? A primeira impressão também me causou atalcado Na hora já veio perfume atalcado na minha mente Só que daí eu tô gravando um áudio por cima pra vocês Que assim que eu terminei de gravar o vídeo Eu já senti o cheiro de ovo Gente, o perfume ficou com o cheiro de ovo em mim Flor, talco e ovo Então o ovo tá o cheiro bem forte Então eu não sei Vou tentar usar de novo Né? Lavar a pele com sabonete Passar um hidratante Tocar o perfume de novo Que aí de primeiro eu tinha gostado Depois eu já não gostei Por causa desse cheirinho de ovo que ficou Vou espirrar mais E olha como tá Olha como que tá a válvula dele, ó Ó Deixa eu ver se fala mais alguma coisa aqui na caixa Não Tá? Agora eu vou abrir o masculino com vocês Bonita caixa, né? Ó Tem esse brilho Bonito Já é branquinho, tá vendo aqui? Olha, você tá ouvindo que tipo um Tá vendo? Vocês tão enxergando? Eu achei que era da embalagem, mas não é É tipo um pozinho Bom, esse é o masculino Na casa que eu derrubo Não dá pra sentir o cheiro Misturar os cheiros aqui, né? Já saiu um pouquinho Ele fala que tem Ele também fala que é Ele fala a mesma coisa do feminino Porém ele fala que é amadeirado e salgado Tá, ó Ele fala amadeirado e salgado da maresia Tá, consigo sentir madeiras E também consigo sentir o talcado O talcado dele Não sei Eu tenho que usar várias vezes Pra ver se realmente tem o talcado Ou se misturou com o cheirinho do Nature Mas acho que não Que o Nature é infantil Então não é tão forte Hum, gostoso Eu gostei mais do masculino Do que do feminino Tá Mas ele também tem um cheirinho Do ovo, gente Ainda tem um Parece Eu não sei Ele é menos do que do feminino Mas tem um pouquinho De cheirinho de ovo Ele tem um cheirinho Eu não sei que nota Que é essa Pra ficar um cheiro Parecido com o de ovo Mas ele tem cheiro de atalcado A um amadeirado Gostoso Confortável Porém tem um finalzinho Lá no finalzinho Vocês conseguem sentir Um cheirinho de ovo Mas eu não sei Por que Desse cheiro Não sei se é o Cadu O que que eles quiseram Passar pra esse perfume Não é de todo ruim Mas na minha pele O ovo Tipo Ah, brilhou E tô aqui Depende de pele, né Tem gente que usa perfume Fica maravilhoso de bom Na minha pele Predominou isso, tá Sendo bem sincero com vocês Então, gente É isso Pra ter gostado do vídeo E a embalagem É só essa Acho que é lindo Me conta se vocês vão comprar Se vocês vão aderir Quero ver mais resenha Quero estudar mais sobre os perfumes Pra fazer resenha mais completa Pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau Tchau